Fala povo, está tudo bem legal, bem divertido com vocês? Minha mãe tem dois dedinhos de prosa para falar com vocês. Hoje é um dia especial, que é o aniversário do meu filho. Eu já li das crianças, então eu vou cantar um louvor em homenagem a ele. E como eu prometi a vocês também que eu ia voltar com um louvor, então eu vou estar louvando um maravilhoso. Em homenagem a ele, hoje é dia das crianças, então hoje ele tem que ganhar dois presentes. De aniversário e de dia das crianças. É verdade. Então eu vou cantar um hino para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Está chorando por quê? Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que ele está cuidando. Lembra de todos os vibramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim, esse aí vou levantar. E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Eita, meu irmão é tão bonito, hein? Deus abençoe poderosamente, Deus abençoe todos vocês poderosamente. Aqui, ó, a maior mãe do mundo, ó. Vocês aí, vocês acham que essas mães suas é mãe? Essas mães aí não estão com nada com a paixão de boleto. A maior mãe do mundo. E me xinga nos comentários se quiser. Tenha inveja dessa lei. Um beijo para todas as mães aí do Brasil. Nós estamos juntos. É nós, é só brincadeira, viu, povo? Leva pro coração, não. Beijo.